Amém, aleluia! Graças a Deus por mais um Papo Legal. Agradeço a todos vocês, é muito animador vocês estarem aqui conosco. A gente já viu nessa série Sou que Deus tem pensamentos muito bons para nós. Nós somos chamados. Nós somos abençoados. Nós somos amados. Senhor Jesus, e hoje nós vamos ver que nós também somos transformados. É muito bom, sabe? É muito bom mesmo a gente pensar, uau, Senhor, eu fui chamado por Ti. De tantas pessoas, eu fui escolhido e fui chamado. Deus olha para mim e vê algo especial. É muito bom também saber que Deus me ama. E Ele me ama de verdade, eu acredito nisso. E é muito bom. E é muito bom também saber que Deus me abençoa. Eu sou abençoado. Agora, quando eu vejo tudo isso, uau, que coisa boa, e olho para mim, vem aquele baque. Senhor Jesus, o que é que é isso que eu estou vendo? Eu não estou vendo, eu não estou vendo alguém, alguém santo, digno desse amor de Deus. Não estou vendo alguém que corresponde a esse chamamento. Não estou vendo alguém que valoriza essas pensões que Deus me deu. Como é que é isso? Como assim? Deus me fez tantas coisas comigo. Eu tenho que trabalhar com todo mundo, tenho que estudar com todo tipo de pessoa. Mas, quer seja na universidade, quer seja no trabalho, eu tenho que conviver com pessoas que não são santas, mas eu também não vou me deixar influenciar. Quando começar aquela conversa que está se desenrolando por um negócio mais imoral, eu não vou seguir, eu vou parar, firmar minha posição. Só que aí, quando chegava a hora H, quando chegava a conversa que estava encaminhando para a imoralidade, eu ia encaminhando junto e ria. Só depois, muito tempo depois, eu ia pensar, meu Deus, falhei. Olha só, não deu. Não sei se é essa a experiência que vocês têm também, mas para lá, algumas experiências, porque cada um de nós tem as suas lutas, cada um tem o seu problema. Pode ser que você tenha muitas batalhas na questão afetiva, porque, afinal, dentro da gente tem toda aquela pressão e todo um convívio, toda uma atmosfera social, dizendo, chegou a hora, você tem que arrumar um namorado, uma namorada, você tem que se iniciar sexualmente, chegou a hora, bora, 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 cadê você? E você fica, meu Deus, que tanta pressão, pressão por dentro, pressão para fora, e acaba muitas vezes, às vezes, até caindo uma vez ou outra, tanto nos seus pensamentos e até nas suas ações. Pode ser que o seu conflito seja no âmbito familiar. Aquelas brigas que não param com o irmão, com a irmã, não param, realmente não param. Brigando, é só os dois estarem juntos que começam. Ou então, desobedecendo aos pais, meu Deus, que pai, que mãe ruim, só sabe me mandar fazer coisa, não está certo não, meu Deus do céu. Aí, muito tempo depois que para pensando, meu Deus, era para eu honrar meus pais e minha mãe. Caí de novo, mas dessa vez, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Quando mandarem fazer uma coisa, eu vou acatar calado. Aí, no dia seguinte, meu que não vou fazer, não, eu vou, mas vou, obrigado, Senhor Jesus. Que pai, que mãe ruim, né, não sei, não. Senhor Jesus, e fica nessa, tenta, tenta, força, força, pum, cai. Pode ser que o seu problema seja a sua boca grande. Senhor, dessa vez, quando vier um irmão, uma irmã fofocando, eu vou sair, vou me levantar e vou embora. Aí, quando chegar, ei, ficou sabendo de fulaninha. Quem? Muito tempo depois, quando a conversa acaba, que a fofoca também, que tem que beber água, porque fofocou muito, é que para e pensa, eita, Senhor, de novo, olha só. Não sei se é essa a experiência de vocês, mas eu vou conseguir, não vou fofocar. Quando chega, quando chega, pum, fofocou. Eu não vou falar mal. Quando chega a oportunidade, pum, fala mal. Pode ser que o seu problema seja com pecados. Aquele pecadozinho que você está sempre cometendo de novo e de novo, Senhor, dessa vez, eu vou me controlar. Senhor, você me perdoou, obrigado, Senhor, perdoado. Beleza? Perdoado a mim. Dessa vez vai dar certo. Pum, pecou de novo. Senhor, perdoa, Senhor. Dessa vez, eu vou ser mais forte e não vou pecar de novo. Pum, pecou de novo. Senhor, só mais uma vezinha, Senhor. Pum, pecou de novo. Aí, isso daí já conta na trigésima quinta vez, Senhor, mais uma vezinha, pum, na centésima sexta, pum, caiu, pecou de novo. E aí, você chega e diz para o Senhor, Senhor, o que é isso, Senhor? Perdoa, só mais uma vezinha. Pum, e mais uma vez, e mais uma vez. E esse pecado parece até que não sai. O que é que é isso, Senhor Jesus? Vocês que foram chamados para serem santos, vocês que foram abençoados com espírito de poder, vocês que foram amados por Deus, não estarem conseguindo vencer um pecado? Pode ser também que você se veja irresponsável para com Deus. Algumas vezes, muitas, muitas vezes, eu já passei por isso também. Por exemplo, os irmãos disseram, Márcio, você vai estar aqui na condução, na reunião. Amém! A reunião começa nove horas. Amém! Cheguei dez e meia. Sentei lá só para partir o pão. E na misericórdia do Senhor, porque os irmãos já estavam guardando o pão e o cálice. Pode ser que os irmãos chamem você para servir. e diga, agora é a sua vez. Você vai estar responsável por esse serviço amanhã. E nesse dia, você falha com o serviço. E eu sei, é muito ruim como a gente fica se sentindo. É uma pressão muito grande, porque Deus confiou em mim, confiou em você. E quando chegou a hora, falhou. E além disso, não bastasse o peso da consciência quando você falhou, quer seja com o pecado, quer seja diante do Senhor com suas responsabilidades no serviço, quer seja com o que for. Não basta o peso da consciência de você ter falhado, ainda tem que ir para a reunião da igreja e esconder tudo, imprensar lá dentro, colocar o sorriso na cara e falar com os irmãos, sabendo que aquele dali era um ambiente santo e você olha para si e não vê alguém santo. juntar tudo isso dentro de você, olhar para o Senhor, o Senhor perdoa, e partir o pão, sabendo que aquilo ali é algo santo e que você não está digno, não está à altura daquilo. Isso é um peso muito grande. Mas a gente olha para a gente, nós olhamos para nós e vemos, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não sou digno. Mas essa não é uma mensagem de condenação. Essa é uma mensagem de esperança. Deus sabe. Deus sabe da sua limitação. Deus sabe que você não consegue. Ele deixou isso bem claro. Isso está em Mateus. Está em Mateus 19, 26. Quando Ele fala aos homens, é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Vou ler para ficar mais fiel. Mateus 19, versículo 26. Aqui está se falando de um item bem específico, que é a questão de ter uma vida conjugal padrão diante de Deus. É só um dos itens que a gente viu aqui. E todos esses problemas, essas falhas que você experiencia, também estão incluídos aqui. Jesus fitou o olhar em você e disse, isso é impossível aos homens. Bora ler junto? Mas para Deus, tudo é possível. Ele pode nos transformar. Ele pode fazer uma obra em nós. Ele pode nos mudar. Ele pode livrar-nos daquele pecado que está sempre voltando. Ele pode nos livrar dessa pressão afetiva que está dentro de nós. Ele pode nos livrar dessa irresponsabilidade que nós vivemos. Ele pode nos transformar. Louvado seja o Senhor. A Bíblia deixa bem claro, ela tem uma história. Vocês se lembram, a história de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão foi alguém que foi chamado, Isaac foi alguém que foi abençoado e amado por Deus, que desfrutou das riquezas de Deus. Mas Jacó, ele foi alguém que, para começar, tinha um nome que significa usurpador. Já começa assim. Não sei se você se considera um usurpador, mas, de modo geral, não se considera uma pessoa boa. Assim era Jacó. Nasceu o bebezinho. O pai e a mãe olhou para ele e disse assim, isso não vai dar certo. Esse menino aqui é um usurpador. Não é gente boa. Olhou para o bebezinho, você não é gente boa, você não me faz ser Jacó. Para você ver a qualidade. Para você ver a qualidade do menino. E assim somos nós. Nós somos esse Jacó. Jacó já nasceu puxando o calcanhar do irmão porque queria sair primeiro. Jacó encontrou o irmão passando fome, quase morrendo de fome. Não dou comida para você. primeiro me venda a sua primogenitura. Jacó foi alguém que se passou pelo irmão para roubar. Meu Deus, Jacó roubou o irmão duas vezes. Não suficiente, ele ainda pregou várias peças com o sogro dele para conseguir enriquecer. Não suficiente, lá quando ele voltou, ele criou um bocado de artimanhas para quando se encontrasse com o irmão, não fosse pego. Não suficiente, quando ele mandou seus filhos para o Egito, ele separou aquele que ele gostava. Vão todinho, eu fico com esse daqui. Esse era um homem que você olhava para ele e diria, esse daí está perdido. Mas gente, como homens, como mulheres, todos nós somos como esse Jacó. E a experiência, na verdade, que Deus quer nos mostrar com o Jacó não é a experiência de alguém que é simplesmente ruim. Porque naturalmente nós somos ruins. Naturalmente nós queremos nos passar por cima dos outros. Mas a experiência que Deus tem com o Jacó é de alguém que pode ser transformado. Nós podemos ser transformados. Essa é a grande esperança da gente. a gente ser transformado até ser como o Senhor Jesus. A experiência de Jacó é alguém que se deu conta de que realmente na sua vida natural não era ninguém bom. A experiência de Jacó é de alguém quebrado, alguém quebrantado, que não confiava mais em si mesmo. A última experiência que a gente tem com Jacó é quando ele manda o seu filho amado, o Benjamin e volta para o Egito, ele já não tinha mais esperança, ele já não confiava mais em nada de si. E essa é uma experiência muito valiosa para os filhos de Deus. Nós precisamos aprender a não confiar mais em nós. Cada falha, cada queda que você passa é Deus dando um alerta muito claro para você. não dá para confiar em você, não dá para confiar em si mesmo, mas existe um caminho. A Bíblia não nos deixa desesperançados, não nos deixa sem esperança. Ela não apenas diz que não dá para confiar em si mesmo, não apenas de quebra, mas ela também nos dá um caminho para sermos transformados. Esse caminho passa por Hebreus 12, 2 e Romanos 12, 2 também. Bora lá. Romanos 12, 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O caminho está aqui, na minha mente, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos. É por isso que o subtítulo da série é Sou Pensamentos Transformadores. O caminho para nos transformar está nos pensamentos, gente. Oi? E Deus diz, a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da sua mente. Transformai-vos pela renovação dos seus pensamentos. Renovar, mudar, colocar pensamentos novos na nossa cabeça, é algo que consegue nos transformar. Bora lá para Hebreus 12. Quase no finzinho da Bíblia também, 12, 2. Agora, qualquer tipo de pensamento? Não é qualquer tipo de pensamento que vai nos conseguir transformar. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. portando também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembarassando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Opa, peraí, nos livrar de todos os pecados? Beleza, como é que eu vou fazer isso? A explicação está aqui. olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Pensar em Jesus, considerar, manter os olhos fixos nele, esse é o pensamento que nos transforma. quando você estiver rodeado com aquela carga de pensamento, meu Deus, eu vou conseguir, eu vou ser forte, esse pensamento não vai lhe transformar. Mas quando você para para pensar e considerar como Jesus foi forte, esse pensamento lhe transforma. Só complementando também, 2 Coríntios 3,18, para dar uma olhada? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, capítulo 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 1 Coríntios 3,18, a palavra, a orientação que nós temos na Bíblia é que não adianta eu ficar pensando, não adianta ficar remoendo esses meus pensamentos, não adianta ficar remoendo as minhas falhas, o que adianta é olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, é contemplar a glória de Cristo, não olhar para mim mesmo, mas olhar para Cristo, parece algo indireto, peraí, meu problema é esse pecado, então quer dizer que ao invés de ficar lutando contra esse pecado, eu vou ficar olhando para Cristo, sim, exato, essa é a chave, ao invés de ficar olhando para os seus problemas, olhar para Cristo, Ele consegue nos mudar, é Ele contemplar que vai conseguir nos transformar, diante disso, eu convido todos nós, todos vocês, a deixar de ficar remoendo nossos problemas, nossos pecados, nossas tentações, nossas falhas e passa a remoer aquilo que Deus fez por você, passa a remoer a palavra de Deus, realmente nós não vamos conseguir, nós não temos capacidade para ser santos, nós não temos capacidade para ser santos, sozinhos, não temos capacidade de ser santos, sozinhos, mas quando você coloca Deus no jogo, Ele consegue lhe santificar, para de ficar remoendo, remoendo, remoendo o pensamento, pensamento sobre o problema, para de pensar sobre o problema, pensa na solução, pensa em Cristo, esse pensamento é o pensamento transformador, todos nós, eu acredito que todos nós aqui já passamos por alguma experiência de transformação, não tem ninguém iniciante na vida cristã aqui, mesmo se tiver, já passou, eu tenho certeza que já passou por algum tipo de transformação e a gente sabe que não é algo de nós mesmos, não é algo que a gente consegue por força própria, mas é algo que Deus consegue em nós, nós precisamos firmar esse pensamento na nossa mente, esse é o pensamento que vai nos conseguir transformar, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e aí a pergunta chave para fechar isso daqui, você crê? Eu creio, amém, aleluia, vamos continuar, tchau,